mas o Renato eu vi tu falando de que tu votasse no Padre Kelman, porque tu tava com a esperança que ele fosse chegar e dar uma exorcizada no Lula e ainda dar um que ia ter segundo turno, todos nós sabíamos agora se Padre Kelman fosse o terceiro e Lula morresse por algum motivo, eu queria o segundo turno com dois candidatos que eles pudessem discutir, não é isso? Bolsonaro já era do PT, Lula já era do PT Lula e Bolsonaro, são dois caras do PT, é o PT oficial e a cadela do PT, porra, então tipo não tem opção não é isso? Se Padre Kelman não podia era um cara que tinha uma chance realmente de ter alguma oposição ao PT, não é isso ou não? Não podia Lula morrer se depois do primeiro turno um dos dois morrer, o terceiro não vai pra urna? Ô 381 eu lembro de ter te visto também falando bastante sobre o Enéas e... Eu trabalhei na campanha de Enéas? Sim, sim, que tu trabalhou que tipo... O primeiro voto foi pra Enéas e tal e tipo, ele era um cara que tinha visões bem distintas das que tu advoga hoje em dia e eu lembro de tu falando que tu achar que tipo, ele no dia de hoje com o tipo de informação que a gente tem hoje ele facilmente seria convencido, tu acha que Enéas hoje em dia estaria apoiando o Bitcoin e coisas do tipo? Não sei dizer se apoiaria o Bitcoin mas com certeza eu não ia apoiar a estatização de porra nenhuma se ele tivesse lido as seis lições, não é isso? Calma aí, pô Calma aí, pô Mas os seis lições foi feito na Argentina em 1960 O Mises já tava no ar e na discussão Isso daí não teve tempo pra conhecer a escola austríaca não teve tempo pra conhecer os caguites a escola pública Isso não existia no ambiente intelectual? Isso não existia no ambiente intelectual? Como não? Existia a Mera Pena Autor do Paim Ricardo Veloz Rodrigues Não existia Inclusive um acesso um cara como o Enéas que nem pisou numa faculdade de economia não tinha nenhuma chance, bicho de ter ouvido nada disso se ele não tivesse acesso pessoal a alguém Quando a Enéas... Ele queria ser presidente se ele estudar economia? Rapaz, ele estudou economia que ele teve acesso que é o que a televisão já tinha sido legítimo O Nobel O Raio tinha sido Nobel mais legítimo o terceiro Nobel tinha Roberto Campos no Brasil já tinha Roberto Campos no Brasil O Roberto Campos nunca foi libertário O Roberto Campos era um minarquista Tudo bem, mas tinha alguma coisa de mais O Raio que também nunca foi libertário Inclusive aquela coisa de o Raio que foi libertário O Raio que também não era libertário Sim, mas eu estou dizendo A chance O Enéas defendia a estatização com tudo isso no discurso público Um cara como o Enéas que tinha emprego que fez várias graduações em áreas científicas não teve oportunidade e facilidade se ninguém chegasse e desse o livro na mão do cara ele não ia ficar procurando uma curiosidade e não existia no ambiente intelectual O Maxud que foi o primeiro cara que traduziu livros como ele chama libertários pra português Maxud, o nome do cara lá do hotel de São Paulo foi final da década de 70, porra Isso era uma coisa restrita pra caralho Mas ele falava inglês Humberto Campos eles falavam inglês Ele não teve acesso no exterior não teve acesso a isso no Brasil Várias pessoas liam inglês naturalmente o que saiu em francês era livro É a mesma coisa que o pessoal fala no Gramsci Ah não, não dá pra ter feito a revolução o pós-revolução de 64 usando Gramsci porque o Gramsci foi traduzido pro português em 180 Não O Enéas teve oportunidade Ele pode dizer não O Enéas não teve contato com o livro mas que as ideias estavam no debate público muito mais do que hoje em dia Em 90 e 80 mais do que hoje em dia Um exemplo, pô Um exemplo Mera Pena José Oswald Mera Pena Incrível Mera Pena Ele fazia um show destruía os estatistas José Guilherme Pior usava o Hayek Quem foi José Guilherme Pior? Esses filhos apareciam no canal Eles apareciam onde? O José Guilherme Pior em tudo que é lugar Aparecia em coluna Aparecia em televisão O grande intelectual José Guilherme Pior O que? José Guilherme Pior? Antônio Pai? Não foi fora Mas tu não acha Miorin Tu não acha que nessa época o pensamento libertário era muito confundido com o pensamento liberal e ele era muito associado à questão da comissão trilateral a questão porque assim tem uma ligação entre o discurso liberal ali dos anos do final dos anos 80 e o início dos anos 90 com esse problema que a gente tem hoje de globalismo e o Enés aquele vídeo que ele faz em inglês que ele está falando sobre a comissão trilateral ele denuncia Mas o Enés errou por condenar todo mundo nesse mesmo âmbito Imagine você é um cara que por milagre na década de 80 leu as seis lições leu o caminho da servidão e aí você entra numa reunião de uma galera tipo o vibe do Livres hoje em dia Você sabe o que é Livres não é isso? Aquela iniciativa do roxinho não é o roxinho Você vai pra uma reunião daquilo ali cheio de transexual maconheiro a porra toda tipo assim o cara como é Nés vai dizer não rapaz isso aí é o discurso de subversão não é isso? Sim É a galera o famoso left lib né embaixador É dos antigos amigos Eu sou a favor de você poder dar a sua bunda não estou dizendo que você não deu o cu eu recomendo que você não dê por causa de Jesus e tal não por causa de pauta estatista não é que você use droga mas eu defendo o seu direito de você cheirar o que você quiser a questão é que pra cabeça dessas pessoas o ambiente intelectual não estava pronto não existia internet não existia o debate quantas pessoas sabiam que era a terceira lei da demanda bicho há 10, 20 anos hoje em dia a maioria das pessoas não sabe quando você vai discutir com alguém dados inclusive de negócio a maioria das pessoas não tem acesso a dados como é o que é subsídio cruzado a maioria das pessoas na rua entende o que é subsídio cruzado eles entendem que o tráfico de drogas veio de subsídio cruzado eu não entendi nada disso porra imagina 20, 30 anos atrás o que entendi então na tua cabeça faltou aquele amigo Nando pra chegar aqui pega aqui 6 lições se existisse internet naquela época como existe hoje o cara exposto a tudo involuntariamente entendi é porque no caso do Enes tinha também as ideias do Lyndon LaRouche ali que é um personagem americano tu conhece bem o Lyndon LaRouche não eu conheço o Faber Glitch que era o cara o Lyndon LaRouche é um cara que influenciou bastante o pensamento do Enes e ele era uma espécie de ele era uma mistura de marxismo com nacionalismo com o democrata blue collar ele era muito protecionista o Enes ele seguia o protecionismo americano entre eles o Fred o Brasil hoje em dia chama movimento como é o nome da estrela verde lá integralista nova resistência ah não ah tá o da quarta teoria política e tem uma coisa a maioria dos brasileiros eles querem Bolsonaro na segurança pública e querem Lula no direito do trabalho não é isso? sim é verdade eles querem ministro da justiça Jair Messias Bolsonaro não é isso? e no trabalho ele quer Lula rapaz esses caras tem uma sacada se você encarar o livre mercado mesmo político como mercado de oferta e demanda rapaz esses caras não é um bobó ainda não mas esses caras tem um ponto velho é tipo lógico que eles estão totalmente errados mas vem a cara a parte ruim do Bolsonaro eles querem pegar dar porrada matar restringir arma droga não é isso? e a parte ruim do Lula eles querem pegar fazer obra lei social não é isso? é isso